Eu não jogo contra um Iope, já me chamou a atenção, vamos até puxar aqui que aquele cara não teve muita graça, vamos lá, Iope 3.400 de life, 12 barra 6 cara, vamos lá, eu vou jogar aqui na safe, tá ligado, vamos jogar na safe, vamos jogar o pandauasta, já vamos sair do modo bêbado, jogar o barril, subir em cima do pandauasta E vamos vir pra cá cara, e por que que a gente vem pra cá justamente pra não, ele não conseguir dar aquela espadada Iope, tá ligado, se bem que eu acho que ele consegue se ele saltar né, mas aí ele vai perder muitos apês mano, tá ligado, acho que, que, uff, deu ir Iope já, o bicho tá vindo véi, ah lá, deu mil, cara aqui eu acho que eu não vou conseguir ter alcance, 1, 2, 3, pô talvez eu tenha, vamos lá, por isso que eu sempre jogo o barril tá clã, pra gente conseguir pegar alcance E consequentemente fazer isso que eu acabei de fazer né, vamos lá, já bate logo duas ali nele, ele já perdeu bem dizer ali o shield dele né, e claro tomou uma erosãozinha básica ali de mil, mas eu não sei se a gente vai conseguir perdurar isso né, vamos lá, ele ganha 198 de escudo, Ray CTP, CTB, vamos lá, ele tem abissal? Ele tem nebuloso cara, e ele bufou a ira tá, o bom é que eu já tô de lei seca, então eu consigo jogar a lei seca no turno da Iope né, então eu fico em vulnerabilidade com corpo a corpo, e é muito bom cara, vamos lá, vamos ver o que ele vai fazer, ele também tem o Dorigami né, ele colocou poder, a virtude vai acabar daqui a pouco, Ah, ele jogou flick, mano, pô foi uma boa jogada dele cara, não vou mentir, foi uma boa jogada, ah já que ele jogou o flick, vamos pra cima né mano, não tem o que fazer, Qual que é o turno da ira? É o próximo né, fora esse e o próximo Já vamos buffar o Pandawasta e trazer o Pandawasta junto cara, que a gente vai subir nesse Pandawasta aí, peraí, não, não, a gente vai subir nesse Pandawasta cara Mas fica negativo ele, o buff turno errado, ele bufou errado o turno? Eu não vi, acumulação 638, já vamos ver o que ele vai fazer, deu uma lâmina pecaria de 809 em nós, vamos lá cara, já bufou aí, deu outra acumulação, já passou o turno, a gente vai fazer o seguinte A gente vai bater nele, vai usar fermentação, sujeira, lei seca, vamos bater um pouquinho aqui nele, vamos ganhar o shield, e ele não vai matar o nosso Pandawasta caíra, tá? Estamos com invulnerabilidade no corpo a corpo, é o turno da ira, então ele não vai conseguir bater a ira, ele estava jogando com essa build, ele não deu duelo, meu Deus Ixi, não, tá suave, tá suave, ele não vai conseguir bater em mim porque eu tenho invulnerabilidade corpo a corpo né, ele vai dar duelo, mas mesmo assim ele tá sem o famoso né Aqui eu acho que ele jogou um pouco errado porque, se bem que na verdade aqui eu não consigo fazer muitas coisas né Na verdade o que eu consigo fazer aqui? Jogar o barril, tá ligado? Pegar o barril, jogar com a cascata aqui E a cascata me puxar, consequentemente me puxando, consigo bater nele aqui com onda da tristeza, pegou a visão Ah, eu não entrei no modo bêbado? E não entrando no modo bêbado eu já jogo o Pandawasa no nosso meio Foi cagada? Um pouco, mas já releva, tá ligado? Já releva, pronto, esquece, Cocoricó É por causa que na verdade eu não entrei no modo bêbado, mano, foi bizarro isso mano, eu não entrei no modo bêbado por causa que eu tava com o debuff da Lei Seca né E aí ele agora é obrigado a ficar preso ali no Pandawasa, não consegue empurrar, vai perder o turno batendo no Pandawasa né Caralho, olha a doideira parça, que isso parça Vamos lá, vamos bater aqui com onda... Caralho, a gente bateu 500 cara Eu acho que aqui a gente vai ganhar hein, a gente tá muito bem na luta Ele tá com 900 de life, a gente tem um barril aqui na luta Ele tá preso no Pandawasa mesmo assim, ele ainda tem o turno da ira Ah não, ele não bufou a ira, olha que beleza Ele não bufou a ira, 980 de life, vamos ver o que ele vai conseguir fazer Lembrando que ele é um Yop, tá, ele pode saltar aqui e zaralhar eu Vamos ver, eu tenho 28% de resistência Ele desistiu? Oxi! Caralho, o cara desistiu mano Bora pra próxima, fih, bora pra próxima Já pegou um fequinha monstro aqui, King Danger King Danger, 199, 3500 de life, vamos lá cara Aqui eu não queria ser muito rude com ele, mas eu já vou chegar batendo pra caramba E é isso, fai mano Vamos lá, batemos muito bem Ele tá com 2.400 de life, vamos ver o que ele vai conseguir fazer Já pulou aqui Deu fortificação Escudo feca Tirou 3 APs meu com a tetânia, beleza? E aqui quando ele meter um tetânia Já esqueça né, velho A gente vai jogar ele lá na casa do caralho, fih, esqueça Você vê que a gente não vai bater muito não, velho Eu acho que vale mais a pena Deixa eu andar pra cá Jogar ele lá Jogar um pandauasta aqui, velho E o pandauasta nos protege, tá ligado? Querendo ou não, o pandauasta nos protege, mano Quero ver o feca em ação É mano, o feca aqui, vamos ver se ele vai jogar, mano Vamos ver se ele vai conseguir jogar contra mim Já me tirou 2 AP Já jogou em vulnerabilidade à distância Só que aqui em vulnerabilidade à distância ele errou né A gente vai dar uma sujeirinha básica Já tirou a resistência dele E aqui cara, como que eu vou fazer? Vou Eu posso dar uma destilação básica Que é o que eu posso fazer Ou então eu posso sair do modo bêbado Dar uma destilação horrível Ficar em cima dele Só que ele vai ficar com 2 venenos em cima dele Olha que doideira Com esses 2 venenos a gente já Tá ligado? Vamos ver É, não deu pra usar o grifo de excursão dele Não deu Aborta a missão, aborta a missão Vamos ver o que ele vai conseguir fazer Lembrando que ele tá com 2.400 de life tá E eu acho que ele tem o do cocô velho Espero que não, mas se a gente tiver Ele já chegou batendo muito no nosso pandauasta Não conseguiu matar o pandauasta, beleza? Ele aí deu a ataraxia Já perdeu a ataraxia Ataraxia né Aí vai muito da preferência Ele já ganhou o do cocô certo? Ganhou o do cocô É, aqui mano Tem muito o que ele fazer A gente já vai bater muito bem aqui nele Dando duas ondas da tristeza E um Etírico tá E a gente vai correr cara Porque Eu não sou bobo né Vamos ser sinceros aqui Ele já jogou aí O escudo feca Já veio todo pimposo aí Batendo muito na cegueira Já deu outra Bateu muito bem em mim Só que aqui cara Querendo ou não A gente tá na vantagem né Querendo ou não A gente pode jogar ele aqui de novo Usar uma onda da tristeza Vamos empurrar aqui Vamos ficar modo bêbado Jogar o barril na nossa frente Que é importante Vamos lá, vamos lá Ele tá com mil de life Ele já pulou aqui também de novo Vai querer tirar uns APs Me prendeu aqui no canto Tirou três APs Tirou seis APs Beleza Seis APs é grave Tá clã Seis APs é grave hein Eu vou jogar ele longe aqui E vou correr na reta aqui Porque não tem muito Que a gente faça né Agora não tem TP Então eu não sei Se ele vai conseguir né Colar em mim Vamos ver Tirou três APs Deu fortificação Bastião Jogou o glifo De repulsão né Tomei 300 do glifo Vou empurrar ele aqui Vou jogar o Panda Wasta Vou jogar outro barril pra cá Vamos dar Dar vida no Panda Wasta Deram rework nele meu mano Yuri O Panda tá bem forte cara Mas vamos ver cara O que ele vai conseguir fazer Ele puxou aí Deu uma atração natural No meu Panda Wasta Bateu duas vezes No meu Panda Wasta Escudo Feca Caralho O cara focou mesmo No meu Panda Wasta Não esperava Sinceramente eu não esperava Esse tipo de jogada dele aqui não Não esperava Esse tipo de jogada Mas bom A gente vai Se adaptando A realidade Tá ligado Querendo ou não Panda Wasta vai vindo pra cá A gente vai tirar Aqui um pouco Da fuga dele E potência 120 de potência Ele perdeu Essa potência Vai causar um pouco De aflição Na luta aqui Bom Ele deu TP Já tirou 3 AP Vai tirar mais 3 Vamos ver o que ele vai conseguir fazer Tirou muito PA Nossa Isso é fato A gente vai fazer o seguinte A gente vai dar fermentação Cara Aqui realmente Ficou grave o negócio Aqui realmente Ficou grave a situação A gente vai vir pra cá Pro lado Não sei se ele vai jogar Glifo Se ele vai tentar Alguma coisa O maluco é brabo Jogou glifo E tudo Me deixou com 3 AP Só que aqui Eu acho que ele errou Por que que ele errou Porque cara Com 3 AP A gente consegue fazer Muita coisa Ou não né Ou não né Nossa Sorte que a gente tem o Mano Bota fé que isso aqui Vai salvar nós Carai Isso aqui vai salvar nós Cara Mano Dá muito hard Essa luta aqui Cara Cara Esse feck é Monstraço Mano Olha lá Matou o nosso Pandawasta Deu o escudo Tirou 3 APs meu Carai Esse cara Tá ousado Esse cara Tá ousadíssimo Morri Nossa Carai Tá hard Aqui a situação Pompai Invulnerabilidade Do corpo a corpo Eu acho que GG É Deu borrasca GG pro feca Bem jogado Jogou bem Jogou bem 经 Pompai Tem 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 Amém.